Se eu posto um vídeo, como eu ganhei 6 mil reais em 30 dias, nossa, 300 mil views, o que é taxa selic? 2.500 views, você vai se ferrar. Acabei de ser mandado embora do meu trabalho e peguei o fundo de garantia, que é a rescisão. Qual cripto você acha que eu como? Mano, você é burro, velho! Você é louco, cara! Tipo, mano, eu já respondo assim mesmo, sabe? Porque a galera tá acostumada. Mano, larga a mão de você burro, velho! Você quer botar todo o teu dinheiro num lugar que você pode perder tudo! Tipo, nunca você pode fazer isso. Assim, tem três tipos de investidor. O conservador, o moderado e o agressivo. O conservador é o cara que ele não quer correr risco. Isso é uma coisa que, inclusive, eu vou fazer aula no meu canal. Muita gente tem medo de investir porque pensa no investimento como essa loucura de perdi, ganhei, perdi. Não, não é assim. Tipo, sabe aquele negócio que tinha uma TV lá e uma par de gente anotando tal na bolsa lá e tal? Não existe mais isso. E muita gente tem medo de investir pensando que é assim. Ou eu tenho a poupança, que não me dá risco nenhum, ou eu tenho os outros investimentos que são arriscados e eu posso perder muito dinheiro ou ganhar muito dinheiro. Não, mas definitivamente tá errado isso. Dentro do mundo dos investimentos, a maior divisão e a principal é renda fixa e renda variável. Renda fixa são os investimentos que você não corre risco. Aqui, poupança. Por que todo mundo põe na poupança? Não, porque lá você sempre cresce. É uma mixaria, mas cresce. Tem vários outros investimentos que são iguaizinhos à poupança. Tem seguro, que se chama FGC, que é um seguro que cobra até 250 mil se o banco falir, por exemplo. Ele não dá ruim. Ele sempre vai crescer. Eles já te falam quanto vai crescer. Então, por exemplo, dentro da renda fixa, você vai ter poupança, você vai ter conta digital, você vai ter tesouro direto, você vai ter CDB, LCI, LCA, uma par de coisa. Todos eles são seguros, tanto quanto a poupança. Alguns são mais seguros que a poupança, inclusive. E rendem no mínimo dobro dela. Então, pra você entrar no mundo dos investimentos, cara, entra aqui. E aí tem os investimentos de renda variável, que são os que têm um retorno mais promissor, mas que você corre risco de perder e dá ruim. E aí, qual que é o erro? Quando a pessoa quer entrar no mundo dos investimentos, já em criptomoedas, sem nem saber os fundamentos. Os três tipos. Conservador é o cara que não quer correr risco e ele fica investindo só nesses aqui de renda fixa, que não dá risco. Vai dar bom. O moderado é o cara que quer ter a maioria aqui, só que ele tá disposto a arriscar um pouco. Vai brincar um pouquinho. Sou eu. Eu sou assim. Nossa, Duda, isso é um canal de investimento. Sou, mas eu sou cagão ainda. E eu não invisto naquilo que eu não conheço. Só a criptomoeda que eu já fui com a cara e com a coragem e ainda preciso estudar mais. Mas, por exemplo, Duda, quanto você tem em fundo imobiliário hoje? Nada. Quanto você tem em ação? Uma merreca. Por quê? Porque eu não sou bom nisso ainda. Eu não vou botar meu dinheiro numa coisa que eu não conheço. Só que é o que a gente tava falando. A cagada do pobre é quando ele tá desesperado pra ganhar dinheiro. Aí ele vai lá pra ações e perde tudo. Todo mundo acontece isso. O Tiago Negro, o Primo Rico, fala que é assim que ele começou. Perdendo muito dinheiro, fazendo cagada. Então, é isso, sabe? Então, a ideia do meu canal é tentar antecipar as coisas pra que você não cague, né? Então, é essa a ideia. E aí você perguntou, né? Eu tô no moderado. Então, 70% do meu patrimônio tá em renda fixa. CDB, LCI, conta digital e tal. Isso aqui eu não vou perder. Eu não corro risco. Então, eu tô de boa. 30%, mais ou menos, eu coloco em investimento de renda variável, inclusive criptomoeda. E aí, assim, eu corro risco de perder. Mas, ok, eu tenho 70% aqui garantido. Aí, por exemplo, às vezes chega a gente e fala assim, Duda, acabei de ser mandado embora do meu trabalho e peguei o fundo de garantia, que é a rescisão. Qual cripto você acha que eu corro? Mano, você é burro, velho. Você é louco, cara. Tipo, mano, eu já respondo assim mesmo, sabe? Porque a galera tá acostumada. Mano, larga a mão de ser burro, velho. Você tá saindo... Você quer botar todo o teu dinheiro num lugar que você pode perder tudo. Tipo, nunca você pode fazer isso. O máximo que você pode fazer é botar uma merreca em cripto e o resto você tem que botar no lugar. Você não vai perder. Você vai viver de quê? Se der ruim aqui. Você tá desempregado, não tem onde cair morto e botou tudo na mesa, sabe, de poker. Então, eu tento falar sobre isso. E desmistificar essa ideia de que investimento é coisa pra quem é expert, pra quem manja. Ah, Natália Arcuri. Ah, Tiago Nigro. Cara, eu sempre fui burro pra caramba e em um ano eu aprendi pra caramba, tá ligado? Então, não tem essa. É pra todo mundo. Só que você tem que... Se dedicar um pouco também. É, se dedicar e estudar. A galera quer coisa pronta. Por exemplo, o tipo de mensagem que eu mais odeio... Tem várias, na verdade, que eu odeio. Mas mesmo assim, eu respondo. Mas, Duda, tenho 200 reais. Onde eu invisto? Caramba, olha as aulas de investimento. Se você aprender a investir, a pessoa quer pronta. Ela quer que eu fale assim... Invista no LCI do Banco Inter. Porque aí, depois, se der cagada, a culpa é minha. Sabe? A pessoa não quer ter a responsabilidade das decisões dela. O mais importante é isso. Você saber que, se você tá começando no mundo dos investimentos... Começa como um cara que é conservador. E aprenda. Não queira que as pessoas te deem respostas prontas. Tipo, onde eu devo investir? Estuda e decide onde você pode. Se você, por exemplo, vai lá no meu canal... Merchan aqui, né? Você vai lá no meu canal, você vai lá em playlist e tem uma chamada... Aulas sobre investimentos. É do zero. Tanto que a primeira aula chama, tipo assim... Aula de investimento pra quem se sente uma anta. Bom, são dois erros, a meu ver, na parte de quem quer aprender investimento. O primeiro é o cara que quer aprender lá na frente, sem aprender os primeiros passos. Exemplo. O cara, ele quer aprender sobre o que é CDB, só que ele não quer assistir aula, o que é taxa Selic e o que é taxa CDI. Não adianta. Ele vai chegar lá na aula do CDB e a primeira coisa que o cara vai falar é assim... CDB é um investimento que rende 120% do CDI. Já virou uma bola de neve, porque já falou uma coisa que você não entende, então dali pra frente você não vai entender nada do vídeo. Então, qual foi a burrice? Do cara do vídeo? Talvez por ele não ter falado o que é CDI, mas principalmente da pessoa que quer aprender, mas não quer aprender o que é CDI. Ele quer aprender como ganhar dinheiro. Essa é a grande burrice dos brasileiros. Do mundo, né? Dos brasileiros, né? Tipo, o cara quer ganhar dinheiro, mas ele não quer aprender como fazer isso. Então, por exemplo, se eu posto lá no meu canal um vídeo assim... E isso é um desabafo que eu faço o tempo todo, cara. Cara, mano, vocês têm que parar de ser burro, mano. Estuda, velho. Caramba, mano, vai estudar, larga, mano, você é vagabundo, mano. Tipo, se eu posto um vídeo... Tipo, pra mim é bom, que dá view pra caramba, mas se eu posto um vídeo... Como eu ganhei 6 mil reais em 30 dias. Nossa, 300 mil views. O que é taxa selic? 2.500 views. Eu falo, mano, mas você vai morrer pobre, desgraça. Você vai morrer pobre, mano, porque você tá querendo ir lá na frente. Você vai se ferrar. E o que é útil e que é pra aprender, você não quer aprender. Então, entende? Tipo, é o cara que quer aprender sobre raiz quadrada, sem aprender mais, menos vezes e dividir. Você vai se ferrar. E aí, essa pessoa, às vezes, culpa o youtuber. Nossa, vídeo ruim do caramba. Não entendi nada que esse cara tá falando. Não, você que é burro. Mesma coisa que eu entrar numa aula lá de Harvard e falar que o professor é ruim, porque eu não tô entendendo. O que eu tô fazendo na sala de Harvard? Eu tenho que entrar aqui na pré-escola aqui pra entender o negócio, entende? E o outro problema são os professores, as pessoas que não têm didática. E aí, eu falo, eu prefiro uma pessoa, jogando peixe pra mim aqui agora, que não é especialista, mas tem didática, do que o cara mais inteligente do universo, mas que não sabe ensinar. Não adianta. Não dica arte de nada dizer. Exato, nada. Como que eu peguei isso? Quando eu era adolescente, eu me aventurei a querer aprender sobre filosofia. Não entendia nada. Eu pegava os livros do Nietzsche, dos caras lá, velho, eu não passava do índice, já não entendi o índice já, né? E aí eu falei, cara, eu sou muito burro mesmo, nossa, eu não entendo nada. Aí, um dia, eu li um livro que chama O Mundo de Sofia, que é um clássico, bem famoso e tal. E esse livro é de um cara que ensina filosofia pra uma menina, uma criança. E eu entendi. Não que eu sou um anjo de filosofia, mas aquele livro eu entendi tudo que ele falou. E aí eu pensei nisso e eu trago pra mim até hoje. Ensine como se fosse uma criança. Nunca parta do princípio, do pressuposto de que a pessoa tem algum conhecimento prévio. Talvez ela não saiba nada. Nada. Então, o que que eu tento fazer nos meus vídeos? Claro que não dá pra eu explicar todos os termos em todos os vídeos. Mas, por exemplo, eu tô fazendo uma aula sobre CDB, eu falo assim, galera, CDB é quando você empresta um dinheiro pro banco e depois eles te dão uma grana de volta e você lucra em cima. E isso é baseado num negócio chamado CDI. Se você não sabe o que é CDI, sai daqui, criatura. Sai daqui, eu não quero você nesse vídeo. Vai assistir, aí eu aponto o card, né? Vai assistir esse vídeo, depois você volta. Senão você vai falar que eu sou ruim e você que tá sendo burro, né? Tipo, nossa, eu não entendi nada do vídeo desse primo pobre. Não, você tá querendo pular a etapa, né? Então, eu falo isso e sempre dessa forma escrachada. Aí é esse ponto, né, Edu? Quem chega de paraquedas no meu canal acha que eu sou ignorante, acho que eu sou arrogante, é grosso, estúpido. Mas quem tá no meu canal sabe que eu sou divertido. E eu não falo, eu repito, eu não falo isso porque eu sou arrogante, eu exponho tantas burrices à vontade. Eu não tô aqui pra provar que eu sou um super-herói, o cara que manja pra caramba. Sabe, eu falo, galera, eu sou burro pra caramba. Esses dias eu fechei parceria com uma plataforma lá, aí eu falei no vídeo. Cara, eu assisti o vídeo dessa plataforma, eles entrevistando os caras aos sócios, e eu não entendi nada. Sabe o que é nada, Edu? Nada, eu não entendi nada de tanto termo técnico. Então, eu não tô aqui pra provar que eu sou bonzão. Eu tô aqui pra provar que eu sou burro em muita coisa. E aí entra uma frase que eu amo, que é uma das frases tema do meu canal. O problema não é você ser burro. O problema é você ser burro e não se incomodar com isso. Isso pra mim é a chave, é uma das três chaves preferidas do meu canal. E eu quero que as pessoas entendam isso. Não tem problema você ser burro. Cara, se você falar sobre o seu emprego aqui, as coisas que você faz de consultoria, eu não sei nada. Ah, eu sou burro. Tudo bem, mas se eu quiser aprender, vamos mudar esse cenário? Edu, eu quero entender sobre isso. Ó, eu não sei nada sobre investimento. Eu tô me sentindo burro? Tô. Vamos fazer algo com relação a isso? Pô, hoje em dia tem internet, hoje em dia tem Google. Cara, na minha época eu ia na biblioteca pra me matar, pra descobrir alguma coisa. Mó trampo, ficava o dia inteiro na biblioteca. Hoje em dia você descobre qualquer coisa em cinco minutos. Pega o celular aqui, né? Então, não tem pra quê a pessoa se acomoda. Não tem pra quê você ouvir um termo que você não sabe o que é e não pesquisar e falar, deixa eu ver o que que é isso. Eu não sei o que que é isso, né? Então, o problema não é você não saber as coisas. O problema é você não saber e achar que tudo bem. Se é uma área que não tem nada a ver com a sua vida, ok. Mas se é uma coisa que você quer aprender, você vai ter que mudar. E se a gente tá querendo mudar de vida e nos relacionarmos melhor com o dinheiro, a gente tá vendo que a gente tá fazendo burrice? Vamos estudar pra entender esse negócio? Só que a galera prefere ganhar dinheiro do que estudar. É o caminho mais rápido, né? Tchau, tchau. 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 Tchau.